Nesse segmento, na parte de designer, eu acho que ela é única, tanto na parte de divulgação de gráfica, parte gráfica, quanto o âmbito digital. Ela é a primeira, dentre todas que eu pesquisei na época, ela é a única que já tem uma base estruturada na parte digital. As outras ainda estão começando a desenvolver matérias, né, base de ensino para cima delas, dessas matérias. Na realidade, eu já trabalho como freelancer já há algum tempo, só que no primeiro dia de aula, toda a base que eu recebi já mudou todo o meu conceito, né, e aprimorou o meu conhecimento. Então, eu pretendo daqui sair não só como um designer, mas também um designer pronto para a área profissional, né, para atender todos os tipos de público. Todos os profissionais, todos os professores que eu encontrei aqui são profissionais aptos, né, com muita base, muito conhecimento, uns com mais conhecimento teórico, outros mais com os práticos. E todos eles, cada aula, eu saio daqui um cara melhor, um profissional melhor.